E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o professor Alberto Pereira dos Santos. Sobre esse livro que é um tema interessantíssimo. Inclusive ele está nos dando uma aula sobre geopolítica das igrejas e anarquia religiosa no Brasil. E esse livro tem um subtítulo que é Por uma Geoética. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Para que nós possamos levar esse conhecimento tão importante que nós estamos dando aqui hoje. A lugares e a pessoas que não tem como nós. Essa oportunidade você pode nos auxiliar para que cheguemos lá com qualidade. Você se associa ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38. Ou ainda você pode acessar amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS. Você colabora para um mundo melhor. Para que nós consigamos chegar nesse ponto de anarquia plena. É isso que nós desejamos. É isso que nós queremos que as pessoas sejam felizes e consigam viver bem. E você pode nos ajudar. 0800 12 18 38. Bom, Alberto, estou adorando essa aula. Meu marido hoje vai ficar feliz porque quando eu chegar em casa e falar para ele que eu tive essa aula, ele vai falar, nossa, você nem reclamou. Quando eu começo a conversar com você, você fala que é difícil. Pois é, pois ele não é professor. Bom, nós estávamos comentando aqui antes, treinando um pouquinho sobre esse tema, né? Você fala que a anarquia tem três aspectos, é isso? Isso mesmo. Então, para entendermos, Zezilda, a anarquia religiosa, para a gente entender, eu destaco três aspectos. Primeiro, a nossa República Federativa, República Federativa do Brasil, é um Estado democrático de direito. Mas a nossa República, ela não tem governo sobre nenhuma religião, sobre nenhuma igreja e também não tem governo sobre nenhuma fé ou a religiosidade das pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto do que se considera como anarquia religiosa. Esse governo que você fala sobre, por exemplo, a fé, sobre as religiões, é assim, uma coisa imposta, seria imposta uma... Ou o Brasil teria que ter uma... se ele tivesse uma religião obrigatória, é isso? Isso, porque se fôssemos, por exemplo, um Estado teocrático, como é no Islã, no islamismo, no Irã, por exemplo, tem vários Estados islâmicos que são Estados teocráticos. Então, existe uma religião oficial na Constituição. Então, todos têm que seguir aquela religião e, geralmente, o líder maior, politicamente falando, também é o líder maior, religiosamente falando. Então, não há... Isso no Brasil, né? Isso no Brasil. Por isso, é uma anarquia religiosa, né? Da República não ter governo sobre as igrejas e muito menos sobre a religiosidade das pessoas. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que é importante e é algo que é pouco pesquisado no Brasil, é o fato... É o fenômeno do crescimento da população que hoje, no Brasil, se declara sem religião. Então, quem são esses sem religião? Quem são essas pessoas sem religião? São pessoas que já foram católicas, já foram evangélicas. E uma parte, mais ou menos, aí em torno de uns 20, 22%, são pessoas que nasceram em famílias sem religião. Ou, se nasceu em família com religião, acaba o pai ou a mãe, acabam criando o filho sem esse vínculo, sem essa obrigatoriedade de seguir uma religião. Então, é um contingente, assim, bastante significativo, né? Hoje, são mais de 15,3 milhões de pessoas. Hoje, o que eu falo é com os dados do IBGE de 2010, né? Quer dizer, 8% da população brasileira se declara sem religião. Quer dizer, dentro desse percentual de 8%, que são mais de 15,3 milhões, apenas 0,5% são os que se declaram ateus. Quer dizer, então, não quer dizer que é sem religião, que é ateu. Apenas 0,5% são aqueles que se dizem ateus ou agnóstico. O ateu nega a Deus. Ele não discute, ele não entra nessa seara. Ele não quer saber muito. O agnóstico, não. O agnóstico, ele admite a existência de Deus, mas ele só aceita argumentos racionais. Ele tem fé, ele acredita num Deus dele, no universo, no cosmo e tal. Ele admite a existência, mas ele só aceita argumento lógico, né? Ele não vai entrar no... é interessante porque... É, mas é legal mesmo, porque ele não vai devagar, né? Ele não vai... do ilusório ou, sei lá, do... eu não sei como, não sei a palavra exata, mas... É, a fé cega, por exemplo. Fé cega, isso. Ele não vai aceitar qualquer argumento, né? Que é o ideal. Que é o ideal. Você precisa entender para poder crer, não é assim? Isso. O Einstein, por exemplo, o Albert Einstein, alguém chegou, uma certa vez, um jornalista e perguntou, você acredita em Deus? Ele respondeu, eu não acredito, eu sei. Quer dizer, não é a questão de acreditar, é de saber, é uma questão racional, né? Bom, então esse é um fenômeno que está crescendo no Brasil, os dados de 91 do IBGE eram 5% da população, no ano 2000 subiu para 7%, em 2010 subiu para 8%. Então, é uma tendência brasileira das pessoas se declararem sem religião. Esse é o segundo aspecto. Sim. O terceiro aspecto da anarquia religiosa é bem interessante, diz respeito, sobretudo, ou especialmente, ao movimento espírita brasileiro, né? O movimento espírita de ordem, ou digamos assim, de vertente kardecista, só para não confundir... Sim, com outros movimentos. Outras formas que às vezes, que não tem nada a ver, né? Então, o movimento espírita brasileiro, ele não tem estrutura eclesial, né? Não tem papa, não tem bispos, não tem padres, né? Isso a gente está falando, não estamos aqui menosprezando, de modo algum. Nós estamos dizendo uma realidade hoje no Brasil, que é o movimento espírita, são mais de 7 mil centros espíritas no Brasil, e todos funcionam muito bem, porém, sem a figura de um guru, de um comandante religioso e tal, 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 né? Funciona, sobretudo, com base no voluntariado, com base no apoio mútuo, né? E com base na alegria, na ética e tal, e funciona muito bem. A gente troca experiências e vai seguindo, não é assim? Isso, e não tem um governo. Se alguém disser assim, ah, mas e a Federação Espírita Brasileira? A Federação Espírita Brasileira é um órgão apenas de orientação. Ele não dita regras para que cada centro faça de um jeito ou de outro. Então, esse é um aspecto da anarquia religiosa, e é interessante destacar que, hoje, segundo o IBGE, são 3,8 milhões que se declaram oficialmente como espíritas, mas é importante destacar, Isildo, que, segundo alguns estudos da própria FEB, de outras instituições religiosas espíritas, tem uma estimativa de que seríamos, pelo menos, de cada 3 brasileiros, um é simpatizante do espiritismo. A gente pode dizer que o espiritismo é muito próximo da anarquia? Plenamente, plenamente. Tem um subcapítulo no meu livro, eu trato de todas as religiões populares no Brasil, mas eu tenho um subcapítulo que eu intitulo como Geopolítica ou Anarquia do Espiritismo no Brasil? Coloco uma interrogação. A conclusão é que existe um crescimento do espiritismo no Brasil, mas não tem geopolítica, não tem um estrategista pensando onde criar um centro espírita. Os centros espíritas nascem de forma anárquica, ou seja, com ausência de governo. Às vezes, no quintal, lá na casa de alguém. Isso, na sala, começam as reuniões mediúnicas e tal. Então, na essência do espiritismo, já tem, digamos assim, o germe, essa semente da ausência de governo. Então, a gente pode, tranquilamente, dizer que existe, sim, a anarquia religiosa no Brasil, mais assim, explicitamente no espiritismo. Então, você vai continuar daqui a pouco no próximo bloco, porque nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos.